Bom, antes que o Thor comece aqui a latir de novo, né, eu vou colocar, vou até aumentar um pouco aqui a gameplay, porque tem uma música muito legal, eu não sei se eu vou tomar copyright por causa disso, é, mas enfim, cara, parece que o setor jurídico, os caras pegaram o 1984 do George Orwell e realmente usaram como livro de cabeceira, cara, assim como a mídia, né, tem, é, teve esse puta revisionismo histórico durante as eleições, justamente, assim, passando pano pra um monte de coisa, é, que aconteceu durante a gestão do Lula, principalmente em escândalos de corrupção, de maneira geral, né, e em relação ao desempenho econômico do segundo mandato, que basicamente deixou um legado, é, maldito pra Dilma, uma herança maldita pra Dilma, que depois, é, cometeu mais uma série de erros em relação a política econômica, mas enfim, é, o que que tá acontecendo, né, eu até gostaria de evitar citar nomes, né, que isso daí pode gerar uma complicação pra mim, mas aqui, um certo tribunal, é, do nosso poder jurídico, disse, né, que eu não vou dizer o nome qual é, não é o, não é o Supremo, disse que palavras esclarecer, meia tigela, humor negro, é, seria uma lista, fariam parte de uma lista de palavras a serem banidas do vocabulário, isso é, assim, literalmente a nova língua de George Orwell, literalmente, o que que é a nova língua, né, o New Speak, que aí tem um trocadilho, que poderia ser a fala do, das notícias New Speak, ou seria a nova fala New Speak, então, é escrito tudo junto, né, e a nova língua, basicamente, em, consistia, em empobrecer o vocabulário, ah, blá, 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 ah, tá, ué, tem um cara, me, que ele tá me perseguindo, é, no meio de um problema dele, é, se tem gente te perseguindo, você já sabe que você tá fazendo a coisa certa, é, nossa, agora eu fui extremo, né, é, não necessariamente, né, mas, é um indicativo, é, enfim, dizendo que essas palavras teriam cunho racistas, né, como denegrir, né, e, e palavras do tipo, mas, vamos lá, é, o racismo, ele é uma forma de polilogismo, certo, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um vídeo de polilogismo aqui no canal, e eu também recomendo os livros referentes a esse tema, tá, os livros que tocam nesse tema do polilogismo, né, todo tipo de doutrina, digamos assim, é, que implica que pessoas de grupos diferentes, no caso etnias, né, supostas raças, que não são raças, né, a mesma raça, a mesma espécie, seja superior a outra, né, de modo que uma etnia seja superior a outra, a linguagem, ela é a carne do pensamento, né, e nela a gente atribui símbolos que se referem a coisas na realidade e fenômenos na realidade, e organizamos, é, esses símbolos que tem referente na realidade, para construir conhecimento, né, quando a gente fala de fenômenos, geralmente a gente trata de entes da razão, são, né, palavras que se referem a uma abstração, que não é um ente propriamente dito, mas é um fenômeno da realidade, como um sistema econômico, por exemplo, né, muito bem, e, então, a gente tem esses referenciais, e a gente organiza esses referenciais na nossa mente para construir conhecimento, certo, quem limita a linguagem, limita o pensamento, né, necessariamente, porque você limita a forma que o pensamento se manifesta, e aí você não tem essa tradução da realidade, e você não sabe exatamente dizer o, 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 o que você quer se referir, aquilo que você quer se referir, né, a linguagem, ela é um meio de traduzir a realidade para si próprio, para o outro, né, é uma ordem espontânea, pois surge de forma evolutiva, visando fins individuais, mas que não é produto de uma unicamente humana que planejou o óper completo, mas de interações e coordenação de expressões de um sem número de pessoas interagindo, certo, e essa questão da visão, em linguagem simbólica, da visão não, da claridade, né, da luz, é que a visão é o principal sentido com o qual a gente apreende os objetos do mundo, a luz é uma condição necessária para que se enxergue, de modo que existe uma analogia antiga entre luz e conhecimento, a obscuridade, a ausência de luz, é uma condição na qual não se pode enxergar as coisas e, portanto, a apreensão delas se torna mais limitada, a ideia de esclarecimento é uma analogia entre luz e conhecimento, que também é presente no iluminismo, por exemplo, né, mas que não veio do iluminismo, né, é anterior ao iluminismo, então, tornar claro implica em tornar compreensível algo com base nessa analogia entre luz e conhecimento, né, é uma linguagem simbólica, a linguagem em si já é simbólica, mas é uma linguagem simbólica antiga e anterior, a mentalidade do racismo, certo? Tá, então essa complexidade do conhecimento disperso presente na linguagem faz com que tais interpretações arbitrárias, que até ignoram um pouco a história e a tentativa do poder jurídico de controlá-las, seja mais um passo em direção ao totalitarismo, né, tanto é que Orwell, ao fazer uma caricatura do stalinismo no 1984, ele apontou que a nova língua era o principal instrumento de controle de pensamento, além do revisionismo histórico do Ministério da Verdade. Então, não se enganem, amigos, nós estamos vivendo em tempos sombrios, em que se limita em desordem informacional a forma de que nós expressamos o passado, certo? Exatamente porque vai contra os fins dos quais concernem, né, os fins para os quais esses caras do setor jurídico, o poder jurídico, quer empregar a nossa própria história, o nosso próprio passado, tá? Então, fiquem espertos e lembrem-se, né, em tempos difíceis geram pessoas fortes. Então, aprendamos a ser fortes e vamos buscar conhecimento para evitar esse tipo de coisa. Então, a leitura recomendada desse vídeo são os livros sobre polilogismo, que é o Governo Onipotente, Teoria e História e o Capítulo da Ação Humana, e 1984, do Orwell, né? Mas tenham em mente que muita gente que acha super legalzinho o livro do Orwell, na verdade, mal sabe ela que está do lado dos porcos, mais do que eles acreditam. Tá bom? Forte abraço. Tchau.